Eu sou da área ambiental, a área ambiental está cheia de expectativa, o Brasil e o mundo, a questão climática. O Rio tem uma boa lei de clima e eu acho que nós vamos conseguir captar recursos para muita coisa boa, para a Mata Atlântica, que não é só a Amazônia, Mata Atlântica também é, veículo elétrico, a gente aprovou recentemente essa lei, tem direito a pegar recursos do fundo clima. Então, eu estou otimista, acho que a Assembleia pode e deve se sintonizar. A gente está numa fase de retomada democrática, retomada das ações sociais, retomada do lado ambiental, do lado feminista. Então, acho que o Rio, que tem várias iniciativas, pode avançar nesta linha. É o que nós esperamos da LERJ. Meu primeiro mandato há muitos anos atrás, você não era nascido ainda, vocês eram anteprojeto. Eu era o caçula e agora eu sou o decano. E eu vejo, eu falei ontem, eu vejo como isso tudo mudou. Tinha metade das comissões, nós tínhamos cinco assessores, não existia pessoal, não existia Bolsonaro. Mas era outra realidade. Então, muitas coisas avançaram, muitas coisas se radicalizaram e a gente tenta passar para os deputados novos essa experiência também. Ninguém é feliz sozinho, você não consegue avançar deixando os outros para trás. Com o projeto ser aprovado, você tem que ter apoio dos deputados, portanto, você também tem que apoiar alguns projetos. Então, as pessoas têm que aprender a dialogar, a negociar. Eu sou deputado com mais leis aprovadas. Nenhuma foi aprovada, como eu propus inicialmente, todas foram modificadas. Então, essa é a mensagem que eu deixo, sobretudo, para os novos, que é quase metade da LERJ. Temos que trabalhar em conjunto, temos que olhar menos para o umbigo e mais para a sociedade.